Salve amigo do AutoVideos, vídeo de novidades aqui no AutoVideos, mais uma vez aquele plantão bacana pra falar do que tá rolando ali fora do Brasil, mas que vem pra cá e é o primeiro vídeo que a gente vai falar de novidades da Nissan tem aí fora a Nissan Versa, foi apresentado nos Estados Unidos, a terceira geração e que vem aí muito, muito interessante e o Nissan Sentra, apresentado lá na Ásia, mas que também promete balançar bastante o coração dos brasileiros aqui claro que tem muitos fatores envolvidos aí, preço, posicionamento, etc, mas o fato é que hoje a Nissan sofre nesses mercados porque esses dois carros não emplacam tanto quanto ela gostaria o popular é o Nissan Kicks, o SUV que é um queridinho, muita gente gosta, mas Versa e Sentra não andam chamando tanta atenção aqui não vamos começar falando do Nissan Versa, sedã compacto, que era pra ser um dos carros populares aí da Nissan já tem o Nissan Mart, aquele hatchzinho que é mais barato um pouco, o Nissan Versa que veio na segunda geração que é a geração atual que a gente vê rodando no Brasil, com uma proposta de ter muito espaço interno, muito espaço pra porta-malas e com aquela ideia de ser um carro relativamente simples, barato de manter, de usar no dia a dia um carro pra o apelo racional e não tão emocional, mas o brasileiro tem mudado muito a sua maneira de comprar carros e a gente tá vendo isso em modelos que estão sendo cada vez mais lançados por aqui e que não tem tanto esse apelo racional e o design é um dos aspectos que o brasileiro valoriza muito e tem valorizado cada vez mais além, claro, de algumas coisas ali dentro do carro, painel, acabamento interno, algumas coisinhas como central multimídia com opções pra diferentes tipos de celulares e etc, então o Nissan Versa atual ficou realmente defasado o design dele nunca me agradou muito, parece uma coisa meio assim, combinar várias coisas pra formar um carro que tenha bom porta-malas, bom espaço interno e aí encaixa ali na frente aquele V tradicional da Nissan dos modelos mais novos, né, cromado, mas que a gente vê que não tem uma harmonia tão interessante com o design do carro como um todo então eu particularmente não gosto muito. O novo veio, aí sim, com essa assinatura nova que a Nissan usa no Kicks e que vai usar nos próximos carros também e que é o Emotional Geometry, né, a geometria emocional eu adoro esses nomes, são sempre nomes que quando a gente tá gravando a gente pensa o que será que o engenheiro, a turma, pensou na hora de inventar esse nome Então, Emotional Geometry, geometria emocional o que que é? É aquele V ali na frente, marcante dos carros da Nissan tem a questão dos faróis ali bem afilados e são também uma marca registrada desses modelos e aquele black piano ali, aquele detalhe preto que fica ali na coluna C que a gente já vê no Kicks e que agora a gente vê no Versa também e vê no Sentra Fora isso, a gente tá falando de um carro totalmente novo, né, o Nissan Versa lançado nos Estados Unidos e que pode ser que venha pro Brasil já no ano que vem, em 2020 algumas fontes dizem que pode ser um pouquinho depois de 2020 por conta da tecnologia e-power que é o híbrido que vai aparecer primeiro no Kicks brasileiro, isso já tá confirmado mas que deve existir também no Nissan Versa que segundo a Nissan ficou maior, mais largo e mais baixo por conta do coeficiente aerodinâmico pra melhorar também a questão das emissões e tudo mais então o carro ficou realmente muito bonito ele tem personalidade agora, algo que o Versa atual que roda no Brasil não tem então ele ficou realmente dentro do conceito da linha Nissan um carro que realmente mostra que é aquele primeiro carro mas que já traz esse componente emocional, digamos assim por dentro melhorou bastante, tem um painel que é metade digital, metade analógico mas já mais bonito, o volante que é um volante praticamente igual ao do Nissan Kicks tem um acabamento interno um pouco mais refinado você já não vê tanto plástico de má qualidade em todo lado mas tem que lembrar, claro, que a gente tá falando da versão lançada nos Estados Unidos e principalmente a versão topo de linha, a mais esportiva que foi apresentada primeiro então a gente tem que esperar como é que vai ser essa nacionalização se vai vir pra cá mesmo com motor, por exemplo, 1.2, 3 cilindros e Power que seria aquele que seria capaz de fazer, sei lá, mais de 20, 25 km por litro ou se ele vai ficar de repente com motorização, por exemplo, 1.6, 1.5 ou até mesmo 1.0 que a gente encontra em outros veículos da marca no Brasil então essas são perguntas ainda sem resposta mas a nova geração do Versa, a terceira geração do Versa vem realmente com muita personalidade, o carro ficou muito bonito aí não tem nada a ver com a segunda geração que a gente tá vendo agora resta saber também como é que vai ser posicionamento porque aquela história, né, os carros eles vão crescendo eles vão ficando um pouco mais refinados e no Brasil carro popular já não existe mais, né eu sempre brinco que no Brasil pra gente comprar qualquer carro zero a gente precisa ter dinheiro e coragem dinheiro pra dar uma entrada e coragem pra assumir um financiamento aí que muitas vezes pode ser muito longo então ele vai ser mais caro provavelmente então talvez seja mantido uma versão do anterior ou até mesmo seja criado uma versão bem mais simples pra ser a versão mais barata mas a tendência é que ele seja mais caro e aí fica sempre aquela história, né o Virtus, por exemplo, é o novo Jetta, né de antigamente, em relação a preço, tamanho e tudo mais talvez o Versa seja alguma coisa parecida na história do Sentra o Nissan Sentra também mudou bastante tá muito mais bonito de novo com essa linha Emotional Geometry, né a geometria emocional da Nissan que a gente acabou de falar no Versa que vai estar presente no Sentra também que foi apresentado aí na versão lá da Ásia o Silphie que ele chama lá fora muito bonito, chama muita atenção a frente do novo Nissan Sentra é muito bonita ela tem um farol realmente maior ali mais alongado, parece bastante me lembrou assim rapidamente do Honda Civic geração 10 e eu acho que é um visual bacana ele tem uma frente que aí sim aquele V da Nissan tá bem integrado realmente com o carro faz uma diferença boa ali na frente a traseira ficou um pouco parecido demais com outros carros que a gente já tem e que a gente já tá acostumado mas eu sempre brinco que traseira de carro é sempre uma coisa complicada porque se você mexe demais chama muita atenção e se você mexe pouco todo mundo fala que as traseiras são parecidas então eu acho que o legal é o conjunto e o Nissan Sentra ficou muito bonito nesse sentido ele tem aquele Aplique Black Piano ali na coluna C também como acontece no Kicks como acontece no novo Versa como a gente viu mas acredito que o principal é que ele ficou maior e ele ficou mais espaçoso com o entre-eixo um pouco melhor e por dentro ele realmente subiu um degrau então ali é onde os principais comentários de quem já viu o carro no salão de Xangai e que acompanhou esse lançamento é que realmente por dentro ele mudou bastante e evoluiu muito a gente tem ali a presença de saídas de ar um pouco diferentes do que eram no modelo anterior a gente tem uma central multimídia diferente o acabamento interno que pode ter três cores nas opções que estão lá né então a gente não sabe se vai chegar no Brasil dessa mesma forma ou não mas com materiais de qualidade superior e o carro pede isso principalmente nessa nova geração se a gente pensar em quem são os seus principais concorrentes a gente está falando de vir aí Corolla híbrido de a gente tem Honda Civic geração 10 Touring com motor turbo que é um carro muito interessante tem concorrência realmente bastante agressiva nesse segmento e ele precisa vir bem completo né há possibilidade também de existir uma versão híbrida para esse carro com essa tecnologia e-power da Nissan e por enquanto o motor apresentado não é tão empolgante assim quer dizer ele vai trabalhar com câmbio CVT mas um motor que tem mais ou menos a mesma potência do que aqueles que a gente já conhece por aqui e aí a gente fica na expectativa de que será se Nissan vai usar esse mesmo motor a mesma motorização nessa opção trazida para cá ou se ela vai já partir para uma motorização em que ela tenha ao mesmo tempo downsizing mas com mais potência se ela usar essa possibilidade do e-power e aí entregando também melhor consumo de combustível agora a gente tem Nissan Kicks que provavelmente vem numa nova geração para poder estrear essa tecnologia e-power então a gente deve ficar esperto com isso aí 2021, 2022 pensando numa próxima geração com essa tecnologia e aí Versa e Sentra já também juntos dentro desse pacote todos diante desse Emotional Geometry que é o nome dessa nova maneira de entregar o design e o projeto dos carros da Nissan mundo afora e aí incluindo o Brasil também temos que saber claro como é que vai ser preço mas essas novidades nos animaram bastante por aqui porque os carros da Nissan tirando o Nissan Kicks não estavam chamando muita atenção não para fechar é legal você saber que esse Nissan Sentra novo tem o mesmo coeficiente aerodinâmico do lendário Nissan GTR aquele que já tem 11 anos na atual geração e que não mexeram ainda para a versão 2020 deram só um tapinha melhoraram aquilo que já era muito bom mas o carro está aí há 11 anos sem ganhar uma geração nova porque é realmente uma lenda e esse novo Sentra tem o mesmo coeficiente aerodinâmico dessa lenda que é o GTR enfim Versa Sentra novidades aqui no AutoVídeos se você gostou enfim deixa seu comentário por aqui curta acompanha a gente todas as redes sociais a gente está no Instagram Facebook faz sua inscrição por aqui ativa as notificações a gente fica sempre junto trazendo o melhor do mundo automotivo para você do seu jeito valeu até mais tchau tchau e aí e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri